Será que uma das grandes oportunidades para o concurseiro estudar a partir de agora, em 2022, são os concursos de TRE, Tribunal Regional Eleitoral? Estaremos vendo a volta e diante da volta dos concursos de TRE, que é, na minha opinião, um dos melhores tribunais do Brasil, excelente carreira, e a gente vai discutir muito sobre isso e o concurso unificado do TRE. Fala, galera! Beleza? Hoje vamos conversar muito sobre concursos de TRE, se será a melhor opção para você que está começando a estudar ou já estuda para concurso, está a fim da área de tribunais. TRE, Tribunal Regional Eleitoral, um dos melhores concursos de tribunais do Brasil, é um servidor, você vira um servidor federal, tem um regime de trabalho excelente. Cara, eu conheço pessoas, minha sogra já trabalhou muitos anos no TRE aqui da minha cidade, cara, era apaixonada pelo cartório lá. E essa é uma dúvida de muitos concurseiros, cara, será que vale a pena começar agora e estudar para a TRE? Então vamos falar de uma coisa muito importante, que é a unificação dos concursos, por quê? Hoje nós temos TRE em cada estado, basicamente, então você tem o TRE de São Paulo, o TRE do Rio, de Minas, que são os tribunais regionais eleitorais, assim como a estrutura mais ou menos aí do TRT, né, que você tem TRT em quase todos os estados do Brasil, não tenho certeza se são todos os estados, mas você tem tribunal regional que cuida de toda uma região. Antigamente, como é que acontecia? Você tinha os concursos isolados, então você tem, assim como acontece o TRT, né, você tem cada região vai ter o seu concurso, concursos completamente diferentes, etc, com disciplinas ali diferentes, às vezes com bancas diferentes. Qual que é o intuito, né, de 2021, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele manifestou interesse em fazer um concurso unificado, ou seja, vamos pegar vários TRT e fazer um único edital, assim como foi o Ministério Público da União, o MPU fez isso, o MPU fez um concurso nacional, então com todos os estados ali dentro, fez uma lista nacional, você poderia escolher a região, então a ideia do TSE é fazer exatamente isso, ao invés de ter um concurso, por exemplo, Rio, TRE, Rio, TRE, Minas e São Paulo, faz um único concurso que os candidatos vão fazer uma única prova e você escolhe a sua lotação e provavelmente também terá uma lista nacional, que nessa lista nacional você é aproveitado ali em todos os estados, basicamente isso. Nós tivemos, por exemplo, aí o exemplo do TRE São Paulo, que estava para sair já, já estava muito encaminhado, e o TSE falou, olha, São Paulo, se você quer fazer parte do concurso unificado, você não pode fazer concurso agora, então foi mais ou menos isso. Você tem interesse, TRE São Paulo, o TSE perguntando, né, o Tribunal Superior perguntando para os outros tribunais regionais, vocês têm interesse em participarem desse concurso unificado? Tem, então não faz concurso, espera, porque a ideia é fazer esse concurso em 2023, 2023, então esse concurso ficaria aí provavelmente para 2023, afinal tem ano eleitoral, né, não ia dar tempo de fazer concurso agora, já aproveitar essa galera para trabalhar nas eleições, alguma coisa nesse sentido, estruturar os cartórios para o período eleitoral, ficaria para 2023. Só que é um concurso, ele é complexo, é um concurso, né, o técnico judiciário do TRE ganha acima de 7 mil reais, então a gente sabe que é um concurso concorrido, analista vai ganhar ali acima de 12, 13 mil reais às vezes. E quais são as matérias, então, do TRE? Basicamente eu separei aqui, ó, é português, informática, normas aplicadas aos servidores públicos federais, regimento interno, código de ética, estatuto PCD, que hoje em dia já não é mais obrigatório, mas eu usei de referência aqui o edital TRE São Paulo de 2016, e temos de matérias específicas direito constitucional, direito administrativo e direito eleitoral. Então, galera, a gente vê que, de forma geral, a única diferença aqui no TRE é o que? Direito eleitoral. Então, se você estuda para qualquer tribunal, você já está meio que preparado para um TRE da vida, tirando o direito eleitoral que você teria que estudar. Então, qual é a minha sugestão, a minha opinião pessoal? Eu quero ouvir a sua, depois você deixa aqui nos comentários. Eu estudaria, nesse momento, agora, para TRT, porque TRT tem uma estrutura muito parecida, e eu vou trazer uma foto aqui, até o professor Vandré postou isso lá no Instagram dele, é só para dar um panorama geral, que é essa foto aqui, se liga, são TRTs que estão encerrando, o concurso está sem concurso válido ou o concurso vai encerrar a validade em 2022. Então, TRT Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, DF, Maranhão, enfim, e temos concursos que eu já falei aqui no Giro de Notícias, TRT Piauí, TRT Paraná, que estão concursos aí já autorizados com comissão. Quer dizer o seguinte, a gente está chegando no final do ciclo de TRTs, ou seja, a gente tem um boom de concurso, concurso sai, beleza, sai vários concursos de TRT, o Brasil inteiro, a galera vai fazendo prova uma atrás da outra, aí a gente entra no Vale, ou seja, não tem mais concurso, porque não tem mais edital, o edital está em validade, está nomeando ainda, os concursos estão homologados, aí fica um período sem, ou seja, a gente chegou no período que os concursos estão vencendo ou já estão vencidos, então a gente vai tomar agora a volta dos TRTs, na minha opinião, que você vai poder fazer prova no Brasil inteiro, se isso for da sua vontade, vai dar para fazer prova no Brasil inteiro. Isso para 2022, galera, já a TRE vai ficar para 2023, então qual seria a minha estratégia nesse momento? Estudar em cima de um edital base de TRT para pegar essa leva de concurso de Tribunal Regional do Trabalho, vai fazer muito concurso em 2022, acredite em mim, e aí em 2023, na hora que a gente já tiver um cenário mais sólido do TSE, falando, olha, realmente vamos fazer uma comissão, vamos fazer o concurso unificado, o que você vai ter que estudar diferente? Basicamente é o regimento interno de cada tribunal, isso aí não tem como fugir, você vai ter que estudar as legislações específicas de cada tribunal que você for escolher, mas a única coisa diferente é direito eleitoral. Então perceba como que você sai muito na frente, na batida de TRT, fazendo muito TRT, 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 chega em 2023, vai ter muito TRT ainda, e vai sair TRE, e você pondera, fala, pô, eu vou adicionar no meu ciclo de estudos direito eleitoral, e eu fico pronto para os dois tribunais. Então de verdade, essa é a minha opinião, essa é a melhor estratégia que eu consegui pensar, eu não estudaria agora exclusivamente para TRE, por quê? Porque TRT está muito promissor, e é um edital muito parecido estruturalmente, você vai estudar basicamente as mesmas disciplinas, com exceção de direito eleitoral, e aí você vai ter que estudar direito e processo do trabalho em TRT, obviamente que você não aproveita no TRE, mas não tem problema, você vai aproveitar o ano de 2022 inteiro, e 2023 fazendo TRT, na hora que tiver um cenário legal, positivo, você adiciona direito eleitoral, depois que você já tiver avançado bastante, já fechei condicional, já fechei português, aí você vai ficar só na revisão, vai sobrar mais tempo teoricamente para você estudar, porque agora você só revisa as disciplinas, porque você já aprendeu muita coisa, já fechou muita matéria, você traz direito eleitoral para dentro do seu cronograma, do seu ciclo de estudo, e aí você se prepara para a TRE também, que vai acontecer, na minha opinião, a partir de 2023. Então é isso, galera, essa é a minha opinião, minha estratégia, que eu faria agora, foco total em TRT, e depois adicionaria direito eleitoral, e focaria em TRE, eu acho que quem fizer isso vai se dar muito bem, principalmente esse ano, que está muito promissor para concursos, da Justiça do Trabalho. E é isso, galera, essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua estratégia, o que você acha? Você estudaria a partir de agora, já mirando o TRE, para ficar fera, fechar o edital, e depois tentaria conciliar com a Justiça do Trabalho, ou não? Vou focar em TRT, ou vai focar em Tribunal de Justiça Comum, dos estados? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E é isso, galera, vou ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo, se inscreva no canal, porque aqui tem 3, 4 vídeos por semana, focados em concurso público, tamo junto, um grande abraço para todo mundo, valeu, pessoal!